Música Bem, está bem mais completo o jogo Ok, vamos lá Música Não há mappers novos Música Hum, não, imaginem Este jogo é do género, vocês têm Vários agentes, ok E o objetivo deste jogo é sempre Vocês roubarem o cofre, ok O primeiro gajo a fugir pela mala Ganha Ou seja Vocês aqui disfarçam-se de várias pessoas E o vosso objetivo é passarem por NPCs Vocês não podem, as pessoas não podem Descobrir quem vocês são, senão Têm o stress, estão a ver Portanto, ou seja, a maior parte do pessoal anda aqui Disfarçado, tipo, até conseguir apanhar a mala Portanto, isto tem vários objectivos Até vocês conseguirem abrir o cofre para apanhar a mala Isto vocês já vão perceber Isto é um jogo muito fixe para jogar com a malta Tipo, com amigos Estão a ver, nós chegámos a jogar aqui com o pessoal Isto saiu o ano passado, é um jogo fixe Foi uma agradável surpresa do ano passado Pronto, vai-se transformar Pronto, somos um NPC Pronto, insertion Desfarçai-me Pronto, agora a cena é Tem que ir até ao sítio Estão aqui cenas abertas O que significa que já andam aqui alguém Pronto, já me disfarcei deste segurança É um bocadinho, tipo, Sply Simulator Mas com outros gajos online, estão a ver Este gajo vai-me matar, acho Eu acho que este en verdade não é um NPC, bro Não, não é um NPC O gajo está lá abaixo acho que eu E a pera lá Hum, o gajo. O gajo está cá. Ele está lá em baixo. Ele descobriu um Val Terminal. Podia ter morto o gajo mas eu não quis fazer isso. Agora sei nem que eu queria abrir isto. Mas preciso de um technician caro. Que merda. Ah, ele vazou pela passagem secreta. Mas ainda bem que não faitei aquele gajo. Não quero abrir isto. Eu precisava era de cartões. Que merda. Um já foi. Um já foi. Ou vai pra lá. Um já foi. Um já foi. É o segredo que foi de Cayce. Um já foi. A legitimate 게임 dida. Viram? Bem, estes garros estão mesmo super rápidos. É isso. É isso mesmo legal? Vou ter esses para ir. Obrigada. Destinação set. Ok. É por aqui. Fica! O loot fica disponível. Agora temos que ir até ali. Temos que entrar na ópera. Andou aqui malta aos tiros. Agora só aqui outro. Ah merda, merda mesmo. É f***. Tinha acabado de fightar com este. Este limpo antes a todos. Não é meu problema. Onde é que se faltam? Olha, aquele fera acabou de passar para ali. O gajo que entrou. É f***. Vamos de third party. Este foi o gajo que nós vimos há bocado. Este já está a entrar aqui. Meteu traps. Eles já estão com um bom níveis. Olha para isto. 44, 30, 46. Esta malta já tem muita estaleca nisto, meu. Estou bem errado. Mas isto é muito fixe, pá. Este jogo é muito a nice. Também gosto desta galera. O jogo é bem interessante, pá. O jogo é bem interessante, pá. Mas precisava de ser grátis, é verdade. Por acaso é verdade. Precisava de ser grátis mesmo. Para ter muita player base e para a malta adorir. Quem entrou nisso, está aqui para uma surpresa. Pega um party animals. Fora da stream. Costumo. Battlefield e não sei o quê. Deixem-me só experimentar se o DC já tem malta. Vamos destruí-los! Mas este é um bom jogo para voltar. O jogo ainda continua com vida. Ainda continua com o pessoal a jogar. Portanto, é boa ideia. Devemos jogar isto de vez em quando. O DC 2. É que eu tenho dúvidas mesmo. Pois é isso, eu acho. Está um euro na instant, tudo isso e vim que estás a gozar. Espera lá, o que é que se passa? Não consegui entrar no jogo. Já está a abrir. Foda-se. A tabu é da barato? Já estava a 20 euros, mano. Foda-se. Pá, comprem o jogo, meu. Vale bem a pena. Aliás, vocês viram. Não estava à espera que fosse tão barato. Olha, mas isto está diferente, by the way. Deixem-me lá ver. Eu acho que a malta... Sabem qual é que é o problema deste jogo? É que a malta que joga DC, efetivamente. Está toda a jogar o DC 1. Pá, eles acrescentaram profundidade ao jogo. Dez pessoas no DC 2. A sério. Pois, possivelmente não vai dar para jogar então. É pá, ah! Imaginem, o jogo. O DC 1 e o 2. São, por acaso, até bastante diferentes, na minha opinião. Este jogo até acho que está mais completo. Eu gostei mais do jogar. Quando ele saiu. Tenho a pena que ele esteja mesmo, praticamente, completamente morto, meu. O jogo, tipo, não... O jogo não tem mesmo ninguém a jogar. É estranhíssimo. Há mesmo gente. Eu sei, eu sei, Marta. Já me tinham dito. No 1 já tem umas 700... Pois é isso, estás a ver. Eu acho que o pessoal cagou todo no DC 2. E continuam a jogar o DC 2. É weather estranho, pá. Fico weather triste, porque este jogo até era... Tipo, com 6 pessoas, este jogo até era capaz de ser divertido. Bem, vamos ao Battlefieldzinho, só para fechar. Mas sim, pá. Tenho pena. Porque, por acaso, era um jogo que até tinha potencial aqui na stream. Pois é isso. O 2 é pago. O 1 é free. O 1... Aliás, o DC 2 há de ficar free também, meu. Esse é que é o problema. É que o DC 2, eu acho que ele há de ficar free. Eles não vão fazer dinheiro nenhum com isto. Eles vão ter que pôr o jogo free. Tchau. Tchau.